Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de ensinar uma dica muito interessante para vocês, que é criar volume de corte aterro no QGIS. Para você fazer isso, você tem que ter um modelo digital de elevação, que é um raster. No exemplo aqui, eu tenho um shapefile de curva de nível com equidistância de 1 em 1 metro, tá? Está vendo aqui, elevação de 1 em 1 metro. Então, eu preciso converter esse shapefile em raster. Primeiro, eu vou vir aqui na caixa de processar, na caixa de ferramentas, vou vir aqui nessa opção, V to Raster Atput. Input layer é o shapefile da curva de nível, elevação. E aqui o tamanho da célula tem que ser igual, aí que distância da curva? 1 metro. Dá um run. Pronto, gerou. Se eu tirar aqui, está vendo que ele gerou, né? Só que agora eu tenho que converter de linha para pixel, para polígono. Então, eu venho nessa opção aqui, digita surf. Você vai vir aqui, resurf contorno. Que é isso aqui. Programa de geração de superfície a partir de contorno raster. Então, o input é o rasterization. O tamanho da célula é a mesma coisa, que é equidistância, igual a 1. E aí você dá um run, tá? Esse processo vai ser um pouco demorado. Eu vou pausar o vídeo e quando terminar, eu volto, tá? Pronto, pessoal. Voltou aqui, demorou uns 4 minutos para gerar, tá? Então, aqui eu tenho o meu MDT, meu MDE. Então, eu vou apagar esse daqui, tá? Vou apagar também as cruz, que ele me interessa mais. E só por precaução, eu vou salvar o MDT, tá? Então, aqui ele está como... A projeção sai de 69. Vou deixar assim mesmo e vou colocar como MDE, tá? Salvar. Vou adicionar. Vou pegar aqui. Vou aplicar uma... Uma falsa cor. Tá? Só para... Valores máximos. Pronto. Então, vamos supor que eu quero fazer, por exemplo, um açude, uma represa aqui. Então, eu estou com o complemento CAD, que é para desenhar. Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo shapefile, tá? Vou criar um shapefile de linha, tá certo? Tem que ser na projeção. Dou um OK. Então, você vê como 1, tá? Salvar. Sim. Agora, eu venho aqui, clico no lápis para editar e vou criar aqui uma poliline, tá? Então... Aqui, ó. PL. Como se fosse no CAD, tá? Vem aqui e clico na opção Close. Fechou. Vem aqui. Salvo. Beleza. Então, ó. Eu quero criar... Vamos supor que eu quero fazer um... Eu vou pegar aqui o complemento terreno e profile e vou criar... Deixa eu fechar aqui. Vou criar um perfil aqui, ó. Se você verificar... Ó. A cota mínima, 733... 808. Então, eu vou criar aqui um... Vamos por um açude, um... Vamos fazer um corte aqui na cota... Na cota aqui, ó. Mais ou menos na cota... 780, tá? 780. Então, vou fechar. Vou vir aqui no complemento. Complemento. Gerenciar e vou tirar o... O quad, tá? Depois eu faço um vídeo só sobre ele. Ele é muito bom para você... Trabalhar com... Com... Desenho. Então, tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou converter essa linha em polígono. Então, eu tenho aqui em vetor. Linha para polígonos. Vem aqui. Dão um run. Pronto. Apaga a linha. E vou fazer um recorte aqui do... Do açude, tá? Então, eu venho aqui em raster. Extrair. Recorte. Então, o arquivo é o mde. Nenhum valor igual a zero. Camada de máscara. Eu tenho que salvar o polígono. Porque ele não está salvo. Então, eu venho salvar como. Shapefile. Buscar. Então, eu vou escrever como limite. Tá? Vou adicionar. Então, override. Pronto. Removo. Agora, eu venho aqui em raster. Extrair. Recorte. Mde. Nenhum valor igual a zero. Camada de limite. E vou colocar como... Escrever como açude. Dão um ok. Pronto. Recortou. Posso tirar o mde, que não me interessa. Então, eu quero fazer aqui. É como se eu fizesse, na verdade, um platô. Né? Uma cota. Na cota 780. Certo? Então, eu vou pegar aqui. Estilo. Falsa cor. Mesmo esquema. Real. Carregar. Classificar invertido. Pronto. Então, eu quero fazer... Se eu pegar aqui, ó. Vou adicionar. Pegar daqui. Ó. Então, é o que eu quero. Cota... Tá mais ou menos com um desnível aí de 50 metros. Eu vou pegar na cota 780. Tá? Então, tá aqui. Botão direito. Aproximar para a camada. Então, o que eu vou ter que fazer? É, pra acionar o comando do volume, Você tem que vir aqui em processar. Caixa de ferramenta. Vai digitar volume aqui, tá? Volume. E você vai vir nessa opção do Saga, que é o Raster Volume. O Grid é o MDE que você criou, do Asude. O método é o seguinte, ó. É, count only above, quer dizer, above, quer dizer, acima. É como se fosse aterro. Ele só vai contar o volume que tá acima da cota de base. Cut only below, é como se fosse um corte. Ele só vai calcular o volume abaixo da linha base. Então, no caso aqui, eu quero below. Então, aqui é below mesmo. Below em inglês é abaixo. Então, aqui a cota vai ser 780, certo? 780. Aí, você vai dar um run, certo? E ele vai processar. O curioso é que o resultado não aparece na hora, tá? Eu tive que descobrir a forma de aparecer o resultado, tá? Tá vendo? Ele fecha. É normal isso aqui, tá? Pra você saber o resultado, Você tem que vir aqui, ó. Em exibir. Tá vendo aqui, ó. Painéis. E aqui, você vê aqui, ó. Mensagem de registro. Tá vendo, ó. E aqui, em processamento, ó. Ele vai dar volume pra você em metros cúbicos. Tá vendo? Então, no caso aqui, ó. Você teria que cortar, né. Quantos aqui? No caso, 34 milhões, 703 mil metros cúbicos de terra, de solo. Tá? Podemos fazer o inverso. Você pode pegar esse valor, tá? Copiar. Ele não salva. Põe aqui no bloco de nota. Então, cota 780, volume a cortar. Então, você sabe que você tem esse valor aqui de... Põe o separador aqui, ó, né. 34 milhões. Em duas casas, depois a vírgula tá bom. E depois... Ah, tem que colocar unidade de medida, né. Então, no caso aqui, metros cúbicos. E o volume aterrar. Vou fazer de novo o cálculo, tá? Então, eu venho aqui. Arrasto o volume. Só que... Aqui eu coloco 780. Só que ao invés de ser below, eu ponho above, que é acima. E eu dou um run. Tá? Aí ele já mostra aqui. Ó. Aqui, ó. Deu o resultado. Vou pegar duas casas depois da vírgula. Então. Eu teria que cortar. 35 milhões de metros cúbicos. De terra. E pra aterrar. 8 milhões de metros cúbicos. Tá? Então é isso, pessoal. No Arctubox, você tem aquela opção. No Arctubox, você tem aquela opção. No Arctubox, você tem aquela opção do... No Arctubox, você tem aquela opção do... No Arctubox, você tem aquela opção do... No volume, né. Mas aqui tem que ser dessa forma, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana a gente tem vídeo novo, tá certo? Um abraço e bons estudos.